Lágrimas, lágrimas de saudade e amor Lágrimas de raiva ou de dor Lágrimas, lágrimas Que não vou parar de cair Que não vou parar de sentir Saudades de quem se foi Que um dia possa voltar O amor de nós dois sempre vai ficar no ar Uma amizade, um conceito de irmão Lembra do antes, o fim, aperto no coração Saber que da vida pode até mudar Fechar os seus olhos, só querer sonhar Olhar minhas nuvens e pensar, vou ultrapassar Só pra ver você em outro lugar Só pra ver eu e te encontrar Lágrimas, lágrimas Lágrimas de saudade e amor Lágrimas, lágrimas Lágrimas de ódio e choridor É lágrimas Lágrimas, lágrimas de amor Amizade, amigo verdadeiro, né? Aquele que te valoriza pelo seu dinheiro, mas sim pelo jeito que você é, tá ligado? É o Odson Pauling, ó Peito aquela voz Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas Obrigado.